Meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje eu vou falar sobre os vendedores de sonhos. Vou ler em Deuteronômio capítulo 13, a partir do versículo 3 em diante, que diz Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se há mais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus, andareis, e a Ele temereis, e os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a Ele servireis, e Ele vos achegareis. Aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito. Palavra de Deus Como sempre disse a todos vocês, eu nasci na igreja, estou nela até o dia de hoje, Igreja Assembleia de Deus. Nunca sei nem para a direita nem para a esquerda, conheci os fundadores da nossa igreja, tenho 72 anos, nunca ia imaginar que iam aparecer profetas do erro como nós temos hoje. Não, não, não podia imaginar. Nós temos um indivíduo aí, muito conhecido, que diz assim, eu quero ser profeta. É claro que você quer ser profeta, porque você sendo profeta, você consegue meter a mão mais no dinheiro do povo, né? Eu profetizo, eu profetizo, você profetiza coisa nenhuma. Olhem só, a Bíblia tem mais de dois mil anos escritos só no Novo Testamento. Temos uma ideia que talvez tenhamos seis mil anos em todo o tempo que a Bíblia está sendo usada. Seis mil anos desde Gênesis até hoje. Claro que a Bíblia apareceu bem mais tarde. Muito bem. E somente trinta e nove pessoas sonharam. Trinta e nove é três e nove. Em todos esses anos, trinta e nove pessoas tiveram sonhos. Mas hoje é sonhei, sonhei. E eu profetizo e eu determino. Eles fazem Deus de servos, de servo deles. É assim que eles fazem. E o povo, preso pelo engano da palavra, que eles não ensinam a palavra. Salvação não se fala mais hoje. Não, não se fala. Edificação também não se fala. Regeneração também não se fala. O que é que a gente ouve? É prosperidade. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Deus vai te dar. Isto é uma tologia. Tem teologia e tem tologia. Coisa de tolo. Estudo sobre tolos. O que ocorre? Se num país todos forem reis, quem vai fechar a porta do palácio? Se todos forem reis, quem trabalhará para limpar as ruas? A sociedade é completa do lixeiro ao rei ou ao presidente. É assim que é a sociedade. Deus disse, sempre haverá pobres na terra. Sempre haverá. Porque Deus ama os pobres. Jesus chegou a dizer que é muito difícil o rico se salvar. Olha aí. Você já notou que um amigo seu que se criou junto com você, se graduou junto, se ele se destaca, ele já vai saindo, vai se alijando da sua pessoa. Ele não mais quer ser seu amigo. Porque ele agora tem bens materiais. E os amigos de infância, ele não quer contato. Se chama pelo telefone, não atende. Porque é o seu amigo de infância que está pobre. É assim que é. E Jesus disse que era muito difícil um rico se salvar. Você entendeu seu espírito do erro, da prosperidade? Se Jesus disse que é muito difícil um rico se salvar, é porque é muito difícil. Ou precisa estudar numa universidade para se graduar, para entender que Jesus disse que é muito difícil um rico se salvar. Quando você deseja que eu seja rico, você está com o espírito do erro. porque eu posso acabar me perdendo. O dinheiro é uma coisa muito forte. O dinheiro causa revoluções. O dinheiro põe pessoas no poder. O dinheiro tira pessoas do poder. O dinheiro constrói. e o mesmo dinheiro também destrói. O dinheiro produz remédios, mas o dinheiro também produz doenças. Isso nós temos que saber. O dinheiro também causa doenças para que se possa ganhar mais dinheiro. Imagine vocês tem remédios tão caros que a pessoa não consegue comprar. Chega à porta da farmácia e não pode comprar. Porque não tem dinheiro e vai morrendo lentamente aos olhos da sua família, da sua esposa, de seus amigos, porque ele não pode comprar o remédio. E todos sabem. E ele vai se enfraquecendo dia após dia até dar seu último suspiro sobre a terra. E quanto mais rico forem seus amigos, mais desamparado você ficará. Uma certa vez eu estava na frente da Caça Branca e tinha um grupo de mendigos conversando. E eu disse assim, vou buscar um café para a gente. E de repente ele voltou com um copo de café. E começou a distribuir entre os amigos. Cada um tomava um pouquinho. E eu fiquei pensando comigo. Quantos ricos, milionários, servos de Deus, que não têm coragem de dar uma xícara de café, um copo de leite, expulsam a pessoa que vem à sua porta pedir uma mamadeira para uma criança. Por quê? Porque eles estão enlouquecidos com as riquezas desta vida. Enlouquecidos. Falando sobre enlouquecido, eu quero que você entenda que hoje, devido a muitos estudos, nós descobrimos o psicopata, aquele que é conhecido como louco. a primeira coisa do louco, ele não tem pena de ninguém. Não tem. Segundo, mente. Se você tem um amigo que não tem pena de ninguém, mente e faz tudo o que pode para alcançar a posição que ele quer, ele é louco. Você entende? Louco. É isso que ele é. isso segundo a medicina. E os loucos estão por toda parte. Diz a ciência que 4% da população do mundo é louca. Ou é leve, ou moderado, ou severo. É que é o louco mesmo. O mundo já foi dirigido por muitos loucos. É. muitos loucos já apareceram neste mundo e governaram o mundo. É só você estudar. Gengis Khan. Gengis Khan, ele era um menino que, para comer, devido a ele ser órfão, ele tinha que ganhar dos outros. mas, quando ele teve a oportunidade de fazer crescer a sua autoridade, ele matou o irmão dele. Ele tinha 14, 15 anos. Matou o irmão. E quando o pessoal disse ele matou o irmão dele, significa ele matará qualquer um de nós. Vamos ser amigos dele e vamos fazer as suas vontades. e assim Gengis Khan foi pelo mundo afora, matando e matando e matando a tal ponto que nunca por onde ele passou ele permitiu que a cabeça das pessoas ficasse sobre os ombros. Tinha que cortar as cabeças fora. Mas ele entrou na eternidade. Entrou. já sabe que cometeu um grande engano. Porque há pessoas assim. Quanto mais fraco for o adversário, mais ele impõe o seu castigo. Até que um dia ele estava invadindo um país, uma cidade daquele país. Levou uma flechada de um soldado que nem sabia em quem estava atirando. Estava atirando em Gengis Khan e ele saiu desta vida e morreu. Mas hoje no mundo a ciência diz que de cada duzentas pessoas um é filho direto de Gengis Khan. eu já percebi isso. É, já percebi. Quando você fazer o exame do seu DNA para saber de onde você vê, observe se lá não está Mongólia. Observe. Pode ser que você seja filho direto de Gengis Khan. porque eu já encontrei isso. Eu já encontrei. Então, meus amigos e meus irmãos, no passado já tinham esses profetas que vendiam sonhos, vendedores de sonhos. Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, passando mel nos lábios do povo e o povo dá o dinheiro e fica na hora veja. É? Conheço muitos deles. Acontece que o juiz de toda a terra naquele grande dia vai pedir conta do que passou, do que aconteceu. Eu já fui roubado. muitas vezes, sabe o que eu digo? Vai em frente, continue roubando. Um dia lá na eternidade, você não terá como voltar atrás e pagar e me pagar. É? Encontrei perversos que na hora da morte disseram, traz o Moabel aqui. Mas o Moabel estava muito longe. Não deu para ir ao leito de morte daquele comunista que tanto atormentou a minha vida. Entrou na eternidade. E eu, o que é que eu faço? Peço misericórdia de Deus para eu não cair no mesmo erro, no mesmo demonismo. Deus mamão. Olhem só. Nenhum profeta morreu rico. Nenhum. Nenhum apóstolo morreu rico. E o povo vendia as propriedades e punha aos pés dos apóstolos. Eles tinham oportunidade de meter a mão, mas não fizeram isso. Tinham temor ao Senhor. Agora, hoje, tem gente que ao sair desta vida deixa milhões e milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de lavadeiras, de pedreiros, de serventes. Né? Sabe por que eles fazem isto? Porque eles não creem que existe Deus. Infelizmente. Agora, meu querido e amado irmão, onde quer que você esteja, saiba que Deus está dos altos céus e os anjos aqui na terra levando para ele tudo que você fizer. Ele sabe tudo que você faz, os enganos, as mentiras, as benfeitorias, as bondades. Deus está vendo. Não deixe um louco dominar você. Primeiro sinal que não tem pena de ninguém. Vem uma viúva, não tem pena dela. Vem um órfão, não tem pena dele. Vem um estrangeiro, um necessitado, não tem pena dele. porque ele está em estado de loucura. O que os olhos vê não consegue entrar no cérebro dele. Não tem empatia. Enquanto nós não entendermos isto, estaremos sempre à mercê destes vendedores de sonhos que dizem, vou fazer aqui um desafio para levantar X. e quem dá mais e quem dá mais e quem dá mais e quem dá mais. Vergonha, não é? E tem gente desses que se formaram na mesma escola que eu me formei. Andamos juntos por muitos anos, pregamos juntos, mas eles vão para o lado do dinheiro. Aí eu digo, se estes pregadores fossem mulheres bonitas, o que eles não fariam para ganhar dinheiro? Fica a pergunta no ar, né? Onde quer que você esteja, saiba que os anjos do Senhor levam mensagens para Deus do seu dia a dia. E quando você chegar na eternidade, o Senhor vai olhar a tua ficha e saberá dar o destino certo para a tua alma. Que aquele grande dia não vem até nós com angústia, dor e amargura. Bendito seja o Senhor para todo o sempre. Dedico este vídeo ao presbítero Sérgio do Rio Grande do Sul. O sobrenome dele é um nome muito difícil de pronunciar, mas conversei com ele hoje pela primeira vez e senti de dedicar este vídeo a ele. Onde quer que você esteja, que o Senhor te abençoe e te guarde, não só a ti, mas a mim também. Amém e amém. Amém.